Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham no meu primeiro vídeo sobre o jogo Os Cavaleiros do Zodíaco, Alma dos Soldados. E vamos lá iniciar essa maravilhosa saga! Cara, você é uma lenda viva! Agora, selecione qual batalha você quer experimentar. Aqui podemos escolher entre as sagas Santuário, Poseidon, Hades e Asgard. A grande batalha começou a partir daqui. Você não pode perder. Tenho certeza disso. A batalha pelo Santuário acaba de começar. Para salvar Atena, ferida por uma flecha maligna, Atravesse as doze casas dos Cavaleiros de Ouro. Rápido, Cavaleiros de Atena! Na era mitológica, dizem que os deuses lutavam entre si para controlar a Terra. Uma vez a cada poucos séculos, a deusa da sabedoria e da guerra aparecia para proteger a paz do mundo. Era Atena. Jovens que juraram proteger Atena combateram aqueles que tentavam causar mal à Terra. Eram conhecidos como os Cavaleiros do Zodíaco. E agora Atena renasceu para se preparar para a futura Guerra Santa. O grande mestre Ares, que governou o Santuário, tentou tomar a vida da pequena Atena. Mas ela foi salva pelo Cavaleiro de Ouro, Aioros de Sagitário. Aioros tentou fugir do Santuário carregando a jovem Atena em seus braços. Mas foi acusado de traição como parte do esquema do grande mestre. Mesmo tendo fugido, Aioros foi mortalmente ferido por seus perseguidores. Ele teve de confiar todas as suas esperanças a Mitsumasa Kido, chefe da Fundação Graat. E então, 13 anos se passaram. A encarnação de Atena foi criada como Saori, neta de Mitsumasa Kido. Ao mesmo tempo, ele recrutou alguns jovens que passaram suas vidas em treinamento intenso. Eles cresceram e se tornaram cavaleiros para servir Saori. Lutaram em batalhas contra os Cavaleiros Negros e os Cavaleiros de Prata. Ao lado de Atena, os jovens invadiram o Santuário. O plano era por um fim na ambição maligna do grande mestre de dominar o mundo. Mas assim que chegaram, eles foram surpreendidos. O Cavaleiro de Prata, Treme de Sagitta, disparou uma flecha de ouro que atingiu o corpo de Saori. Lentamente, ela se aproxima da morte. A flecha atingirá seu coração em doze horas. Somente o grande mestre pode remover a flecha de seu corpo. Ele deve ser trazido antes que seja tarde demais. Depressa, nobres Cavaleiros de Atena. A única maneira de chegar à sala do grande mestre é passar pelas doze casas protegidas pelos Cavaleiros de Ouro. Seiya e seus amigos avançam, avistando o relógio de fogo que mostra quanto tempo ainda resta. A primeira casa que lhes devem atravessar é a Casa de Ares. Mu, o Cavaleiro de Ouro de Ares, é um restaurador de armaduras que os ajudou no passado. Ah, é. Essa é a Casa de Ares. Não é à toa que o Cavaleiro de Ouro de Ares protege esse lugar. Por favor, Mu, a Saori está correndo perigo agora. Precisamos chegar até o grande mestre em doze horas. Desculpe, mas nós precisamos nos apressar. Esperem um pouco. Suas armaduras estão precisando de reparos. Vocês não serão páreo para os Cavaleiros de Ouro com as armaduras nesse estado. Fiquem aqui na Casa de Ares até que possam enfrentá-los com força total. Seiya, deixe o mestre Mu consertar sua armadura. Tá certo. Eu agradeço, Mu. Muito obrigado. Mu. Me desculpe. Eu sinto muito. A Chama de Ares apagou. Já perdemos uma hora inteira. Precisamos seguir. Eu já terminei. Kiki, eu quero ver essa armadura. Tá bom, Sr. Mu. Nossa. Minha armadura está cheia de vida. É como se eu pudesse ouvi-la respirando. Agora já estamos prontos. Obrigado, Mu. Mu. Kiki. Preparem-se para nos ver lutando. Tomem cuidado. Os Cavaleiros de Ouro são bem mais fortes do que vocês imaginam. vocês se perguntam de onde vem essa força. Ela vem da essência do Cosmo poderoso deles. A essência do Cosmo? Sim, a forma máxima do Cosmo. Algo além dos seis sentidos que todos possuem. É chamado de o sétimo sentido. Vocês devem ir agora. Lembrem-se de uma coisa. O poder de um cavaleiro não vem da sua armadura. Aprenda isso. O Cosmo sempre vai decidir o destino da batalha. Quem conseguir elevar mais seu Cosmo vencerá. A segunda casa a ser percorrida é a de Touro. Ela é protegida pelo Cavaleiro de Ouro com a maior força física. É o Cavaleiro de Ouro Aldebaran de Touro. Ele acabou com Shiryu e com os outros sem esforço. Ousam chegar à casa de Touro lutando pelo santuário? Lhes darei uma lição ou não me chama Aldebaran de Touro. Vai lutar sim, Aldebaran! Não vai tentar nada, Aldebaran! Um Cavaleiro de Ouro mal precisa se defender de um novato de bronze. Você não está nem perto de ser forte o bastante para me enfrentar. Como pode? Que força é essa? Mas ele deve ser... É o terrível Touro de Ouro! E finalmente uma batalha! Nos dois primeiros episódios tivemos só história basicamente e o primeiro combate acontece aqui no episódio 3 Seiya vs Aldebaran de Touro. Esse combate na verdade é mais um teste. O Aldebaran não é contra os Cavaleiros de Bronze. Ele está lutando contra o Seiya para ajudar o Seiya a elevar o seu cosmo, para ajudar o Seiya a despertar o sétimo sentido. Só que o Seiya não sabe disso. Então o Seiya vai com tudo para cima do Touro vai tentar derrotar o Touro de qualquer maneira. Para mim Cavaleiro do Zodíaco é o melhor anime que tem. É o anime que eu mais gosto. Não porque seja o melhor anime. O melhor anime na opinião de uma pessoa depende de que anime estava passando na infância dele ou na adolescência ou no período da vida dele que ele tinha mais tempo para assistir anime. Então Cavaleiro do Zodíaco foi um anime que marcou demais a minha infância. Eu gosto muito assistir todos os episódios lá na manchete. Gosto demais. Não tem como eu não gostar do jogo porque aqui no jogo você revive as sagas dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu acho muito legal. Eu estou jogando aqui no Playstation 4. Esse título é exclusivo da Sony. Tem para o Playstation 4 e tem para o Playstation 3 também. Toma um meteoro de Pegasus aí rapaz. Quem está procurando esse jogo está disponível na E-Virtual. O link direto está aí embaixo na descrição do vídeo. Esse jogo que eu adquiri lá na E-Virtual já vem com um código para você baixar as cores originais das armaduras de Hades e de Atena. Já perdeu a humildade, né? Sei. Ai, me segurei demais. Segurou demais? Nada, filho. Você quase que perde essa batalha aí. Não imaginei que os Cavaleiros de Ouro fossem tão mais fortes do que a gente. Como faço para derrotar esse Aldebaran? Faça a espada sair. Quando a espada sai da bainha, ela perde força. A espada morre. Perde a utilidade. A única maneira de deter o grande chifre é conseguir bloquear o seu punho. Como se bloqueia uma espada ainda embainhada. acha mesmo que vai me deter? Acha que conseguiu desvendar o meu golpe? Então agora tente bloquear o meu punho. Veja como vou bloqueá-lo com o meu meteoro! Não acredito. O punho de ceia realizou um Big Bang. É isso, Aldebaran. Acabo de bloquear o seu punho. Prepare-se. Agora eu vou quebrar o seu chifre de ouro. Seu tolo. Eu vou quebrar esses chifres de ouro. Veja ceia. Eu vou enterrar você. E o touro não desiste fácil, não. Aldebaran de touro que é o mais forte entre os doze cavaleiros de ouro. O mais forte falando na força física do homem dentro da armadura. Só que a força física do homem é uma das coisas que menos importa para o poder de um cavaleiro. A coisa que mais importa como o Mu sempre diz é o cosmo. quem eleva mais o seu cosmo vem aqui. Depois do cosmo vem a técnica. Um cavaleiro com uma boa técnica leva vantagem também. Depois do cosmo e depois da técnica aí sim a armadura é importante. A gente dá muita importância para a armadura e ela é importante, claro, mas é menos importante do que o cosmo e do que a técnica. depois do cosmo depois da técnica depois da armadura aí sim a força vai ser importante. Então se a gente tem dois cavaleiros equivalentes em cosmo em técnica e em armadura aí sim a força vai fazer alguma diferença. classe S. E esse é o meu verdadeiro poder. Perdeu a humildade o Seiya agora. O cosmo de Seiya está se expandindo. Ele cresce enquanto o Seiya é golpeado e derrubado. Não pode ser. Se continuar crescendo assim ele pode se tornar mais poderoso do que todos os cavaleiros de ouro. O quê? O cosmo de Seiya sumiu. Está aqui, Aldebaran. Como prometi, vou pegar esse chifre. O quê? Gostou, Aldebaran? Eu te avisei. Eu falei que eu ia quebrar seu chifre de ouro. E aí? Você vai admitir a derrota? Ou será que você quer perder o outro chifre? Acho que por hoje chega, Seiya. Você é o primeiro a quebrar o chifre do touro. Meus parabéns. Pode ir, Seiya. Pode passar pela casa de touro. Mas não espere que consiga passar pelas outras casas tão facilmente. Não subestime os cavaleiros de ouro. Eu sei. Aprendi sobre isso. Acabei de aprender tudo sobre o poder dos cavaleiros de ouro. Seiya e os cavaleiros de bronze chegam à terceira casa do zodíaco, à casa de gêmeos. Porém, eles se veem presos numa ilusão. Procuraram exaustivamente pela saída. Não importa o que façam, sempre acabam voltando para a entrada. Se separam em dois grupos, Shun e Oga seguem juntos. De repente, o caminho deles é bloqueado pelo cavaleiro de ouro de gêmeos. Ele deve ser o cavaleiro de gêmeos. Mal posso sentir a presença dele. É como se fosse um fantasma. Tenho um pressentimento sobre esse labirinto. Essa deve ser uma de suas ilusões. Se o derrotarmos, a ilusão deve desaparecer. Espere um pouco, Yoga. Ande, Shun. Não temos tempo. Seiya nos salvou na casa de touro. Mas agora é a minha vez. Venha, gêmeos. Vamos ver se resista ao poder do cisne. Ah, garoto! Yoga de cisne versus cavaleiro de gêmeos. E uma coisa que sempre me impressiona nos animes é a genialidade dos personagens. O Shun entra na casa de gêmeos encontra um cara com a armadura de gêmeos e ele fala Nossa! Esse deve ser o cavaleiro de gêmeos? Não, é o cavaleiro de sauron é senhor dos anéis isso aqui. Claro que é o cavaleiro de gêmeos. Apesar que tem certo sentido no que o Shun falou. Repare no canto superior direito da tela não tem o nome do cavaleiro de gêmeos. Até este momento no anime a gente não sabe quem que é o cavaleiro de gêmeos. O cavaleiro de gêmeos está no centro aí de um dos mistérios do anime. Tem um momento que a Saori entrega quem está por trás de tudo isso porque a Saori em certo momento ela fala assim o cavaleiro de gêmeos é o único cavaleiro que tem duas caras. E é verdade isso são gêmeos e a gente vê ali que tem um rosto do lado direito e um rosto do lado esquerdo. Repararam ali na proteção da cabeça do cavaleiro? E o cavaleiro não está aí neste momento o cavaleiro está sendo controlado de longe neste momento ele não está aí e ele é muito poderoso estou tentando acertar ele aqui com tudo e não consigo caramba gente olha só ele é muito veloz muito poderoso os golpes dele dão muito dano e eu tenho um risquinho de vida ah desviou na hora que eu acertar o meu golpe desviou segura esse ar ele defende cara ele nem defende ele está lá de boa de pé eu estou golpeando e não consigo e agora já era com certeza já era fui para outra dimensão serei esmagado ali nossa vencedor já era é bacana para a gente ver um minigame que tem quando você morre não é um minigame você só tem que apertar rapidamente um botão a Saori deveria falar aqui e ela está falando só que o som sai pelo falantinho aqui do controle do Playstation 4 eu estou jogando no Playstation 4 você realmente acha que eu vou perder? lutem droga e diamante só se deixar que tudo termine assim meu seus topos você não entenderam que é isso poderoso esse oga eu estive na BGS esse ano 2015 2015 claro e lá estava o dublador do ioga e o dublador do shiryu muito simpático os dois cheguei a cumprimentar os dois pessoal muito gente boa não preciso falar que o jogo está todo dublado e legendado em português no Brasil temos as vozes originais do anime isso está muito legal primeira vez que isso acontece num jogo Cavaleiros do Zodíaco achou barato é muito mais legal pelo menos na minha opinião você jogar com as vozes originais a jogabilidade está um pouco diferente do Cavaleiros do Zodíaco a Saga do Santuário que eu cheguei a jogar mostrei pra vocês fiz vídeo mostrei pra vocês eu gostei muito do Cavaleiros do Zodíaco a Saga do Santuário depois eu peguei o Brave Soldier joguei só um pouquinho não cheguei a comprar eu peguei emprestado joguei um pouquinho e não gostei muito agora esse aqui na minha opinião por enquanto o melhor de todos por esse começo por esse pouco que eu estou jogando eu estou gostando demais estou achando o melhor entre todos que eu joguei até agora vale a pena pra quem curte o anime Cavaleiros do Zodíaco se você nunca assistiu assista tem todos os episódios aí na internet você acha facilmente a história é muito legal vale a pena pra quem não assistiu o jogo é bacana mas pra quem assistiu é espetacular porque você vai vivenciar diversas sagas tudo aquilo que você viu que você acompanhou que você se emocionou você vai vivenciar você vai ser o protagonista agora KO foi pro saco rapá o que acha da força congelante do sismo mamãe 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 não acredito tem algo errado minha corrente não está se mexendo o que? o que você quer dizer? realmente a minha corrente não se mexe ela não está reagindo de forma alguma ao Cavaleiro de Gêmeos ela não faz ideia de onde ele está mas é impossível está acabado outra dimensão o cisne não está mais nesta dimensão agora é a sua vez Andromeda os dois conseguiram sair parece-me que subestimei erroneamente a cegueira do dragão você nunca conseguirá sair daqui vivo e se minhas correntes não se mexem isso quer dizer que não há inimigos próximos deve haver alguma forma de derrotar o Cavaleiro de Gêmeos estranho minha corrente está confusa bate eternamente no labirinto de gêmeos e agora é a hora da gente testar o Shun de Andromeda Shun de Andromeda a princípio parece um cavaleiro relativamente fraco mas quem assistiu o anime com atenção e quem entendeu a lógica da sequência do que é importante para o poder do cavaleiro sabe que no início do anime depois isso muda é claro mas no início do anime o Shun é o cavaleiro mais poderoso entre os cavaleiros de bronze e o Shun é muito poderoso a princípio e você que curte o trabalho do canal já deixou o seu like aí no vídeo já clica aí no gostei não espera o final do vídeo não que você esquece já clica agora aí no gostei se você não está inscrito no canal inscreva-se consoles e jogos Brasil no YouTube todo dia tem vídeo novo aqui no canal os mais diversos jogos das mais diversas plataformas tem o botão inscrever-se aí embaixo do vídeo só você clicar que você está inscrito toma a correntada aí rapaz vencedor gêmeos a dor de yin e yang eu acho que realmente eu sou fraco você pode se esconder onde quiser mas minha corrente vai encontrar a fonte desta ilusão por ali vai corrente é inútil lutar contra isto tenho que derrotar quem controla esta ilusão não você me atacou diretamente de uma dimensão totalmente diferente as ilusões se foram entendi o cavaleiro de gêmeos nunca esteve realmente aqui eu só espero que Yogi esteja bem foi na batalha ele foi lançado para outra dimensão agora que o cosmo de gêmeos se foi deve ter voltado para a sua dimensão e é isso aí que eu queria mostrar para vocês hoje eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou deixa o seu like se possível deixe o seu comentário não esqueça de compartilhar esse vídeo tem o botão compartilhar aí embaixo você pode compartilhar no twitter no facebook em qualquer rede social vou ficando por aqui desejo um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo valeu galera até mais fui e aí e aí Obrigado.